O carro do cristão E o freto ele recebe quando chegar em Sião O crente não dirige, pois ele tem um piloto Vai sentado do seu lado, gozando grande conforto Confiando no seu guia, em Jesus de Nazaré Que faz cessar as ondas e abaixar a maré Cuidado com o carro, ele é o teu coração Não coloque bagageiro pra não ter decepção A balança é fiel, pesa mas não vai passar O pecado deste mundo lá no céu não entrará Tem crente que sem cartas sai por aí pilotando Foi não ter sua licença, vive só se machucando Fechou a porta do carro, deixou de fora o maior Sozinho na direção, indo de mal a pior O azeite da sua botija Orando não vai acabar, pois o homem que desceu do céu Tem poder para te guardar É só ficar firme na fé E a canteia não vai acabar, esperando o grande dia Do nosso Senhor voltar O vaso quando é precioso, Jesus começa a superar Este vaso será usado, e Deus vem nele habitar Esta igreja está edificada, numa rocha que não vai quebrar É só conservar o azeite no vaso espiritual A nossa igreja tem vasos de todas as qualidades Jesus breve vem buscar Para enfeitar a sua cidade É lá onde está o grande rei Vestido de majestade Com ele pra sempre estaremos Para toda a eternidade Nossa pé é como um grande rio Que nada lhe pode parar Quando corta-lhe a frente Numa enchente Põe tudo a rodar Passa estourando a barreira Tirando a sujeira Para continuar Nosso Deus é assim, meu amigo Seu poder ninguém pode medir Do nada criou o mundo Isso tudo ele vai destruir No mar a fogo o faraó Pois seus inimigos Ele mata sem dó Josué confiou no Senhor E no fundo do Jordão pisou O muro de Jericó Sete dias ele rodeou Sem uso de armas de guerra Caiu a muralha Quando o povo gritou Essa é uma fé verdadeira É o poder pra vencer Satanás Fé é viva e não morta Segue em frente sem olhar pra trás Vai no seu amor primeiro Abraçar o cordeiro Que espera em paz Senhor, a tua graça nos alegra 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 O sangue-me, a tua graça nos alegra O sangue derramado lá na cruz Livrou-me da cruel escravidão A dor que tu sentiste em minha defesa Tu és o meu refúgio, grande fortaleza Quando o tentador vier ferir minha alma Recova o criador que me dê a calma Nesta estrada longa encontrei guarida Forte só aquele que nos deu a vida Só flores no caminho quero colher Ao teu Jesus querido quero perecer O teu Jesus querido quero colher Todo instante eu penso em Jesus Porque sei que ele vive em mim No calvário, no alto da cruz Derramou seu sangue carmesim Sem Jesus eu não posso viver Ele é a razão do meu ser Quando Cristo nas nuvens voltar Que gloriosa vitória será Minha vida era só solidão Eu morria ao invés de viver Quantas trevas no meu coração O caminho não podia ver Mas Jesus estendeu sua mão Deu-me paz e nova direção Hoje sigo olhando pro céu Pois de lá vem minha salvação Quantas gores o Senhor tem me dado Perdoando minha ingratidão Quando estava na lama enterrado Em Jesus eu achei solução E agora já não ando só Um amigo está sempre ao meu lado Ele deu sua vida por mim Por seu sangue eu fui resgatado E agora já não ando só Eu vejo com muito poder Eu vejo com muito poder Eu vejo com muito poder A mão de Deus o será Ao ver uma flor nascer E o belo fruto chegar Eu vejo com muito poder Eu vejo com muito poder A mão de Deus o será Ao ver a mamãe cuidar Ao ver a mamãe cuidar Ao ver a mamãe cuidar Eu vejo com muito poder A mão de Deus o será Eu vejo com muito poder 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 A noite fria passar É sua mão grandiosa, que vive a dominar. Eu vejo a mão poderosa, em tudo está presente. No espinho que protege a rosa, nas lágrimas do inocente. No correr dos grandes rios, nos mares todo imponente. Sua mão domina tudo, do norte ao oriente. Um dia a mão poderosa, os homens virá julgar. E quem estiver no pecado, o inferno vai enfrentar. A mesma mão gloriosa, que escreveu a Belsazar. Escreve também teu nome, pra nunca mais apagar. E quem estiver no pecado, o inferno vai enfrentar. Jesus me deu um talento, com ele eu vou trabalhar. Sempre orando e vigiando, e muitas almas ganhar. Anunciando o evangelho, do grande Deus Jeová. Para todo pecador, que deixa o mundo de horror. Você que está me ouvindo, estas palavras de amor. Não fiques aí parado, toma hoje a decisão. Não entere o seu talento, afirme seu coração. Jesus ainda te ama, agora está te chamando. Você que trabalha em circo, ou casa de prostituição. O mundo oferece tanto, mas não te dá salvação. Trabalhe pra Jesus Cristo, amigo acredite nisto. Deus é o melhor patrão. A um certo jovem rico, Jesus deu esta lição. Abandone este mundo, e terás um galardão. Hoje vai ter um apelo, amigo levante a mão. Pois Jesus está bem perto, bem ao coração aberto. Coragem não digas não. Adeus, irmãos. Querida igreja, vou partir. Fui escolhido para ser um missionário. Para levar o evangelho de poder. As almas que vivem um triste cenário. Irmãos queridos, que eu vos peço a oração. Que me apresente sempre ao nosso bom Jesus. Que ele me tenha sempre em sua direção. E que me faça andar na sua luz. Irmãos queridos, se um dia aqui voltar. As grandes bênçãos dos senhores contarei. E neste tempo louvaremos ao Senhor. O nosso sempre muito amado e grande rei. Adoramos Jesus em nossa alma. Damos graças ao nosso Senhor. Céus e terra prostrados conosco. Vem dizer que louvai ao Senhor. Pão da vida, alimento de vinho. Fica sempre conosco, Senhor. Na viagem difícil da vida. Sede a força dos fracos, Senhor. Sois a seiva sagrada do sangue. Que alimenta nossa alma, Senhor. Sois videira, nós somos os ramos. Não deixe. E se queima o Senhor. Só Jesus é o caminho e a verdade. Vinde a minha tristeza e na dor. Sois maná que alimenta o faminto. No deserto da vida, Senhor. Damos glória a Deus unipotente. E a Seu Filho Jesus, Senhor. Ao Espírito Santo também. Pelo século dos séculos. Amém. 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 Feliz daquele que você gerou, feliz daquele que te chama a paz. Tem suas bênçãos aonde chega, tem suas preces para onde vai. Ai, quem me der a ser o meu velhinho, ouvir sua voz a me dizer assim. Você, meu filho, está começando e eu, meu filho, estou chegando ao fim. Todos os velhinhos que eu amo tanto, nos passos lentos vejo a vida aí. Hoje é o dia dos papaizinhos, por isso dou glória a Deus por ti. Música Deixa a luz de Deus brilhar, deixa a luz de Deus entrar no coração do pecador que está sentindo o poder do céu caindo que Jesus vai te curar. Ó igreja que está firme na fé, meus irmãos não devemos desanimar. Aqui no mundo só teremos aflições, mas lá no céu nós vamos a paz gozar. E a igreja mostra ao mundo como é, ter esperança em Jesus de Nazaré. Música Deixa a luz de Deus brilhar, deixa a luz de Deus entrar no coração do pecador que está sentindo o poder do céu caindo. Que Jesus vai te curar, deixa a luz de Deus que Jesus vai te curar. Deixa a luz de Deus brilhar, deixa a luz de Deus entrar no coração do pecador que está sentindo o poder do céu caindo que Jesus vai te curar. Música Meu amigo esta alegria que tu sente, aqui no meio deste povo tão feliz. Este é o povo que é chamado de crente, por crer em Deus e ouvir o que ele te diz. Se você quiser seguir esta jornada, pouca coisa você tem que fazer. Deixar o mundo e toda a vaidade, abrace Jesus Cristo e com ele vai viver. Música 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 Este mundo vai desabar e em fogo vai se derreter. Música Sem Jesus tu não pode escapar e no fogo vai se derreter. Mais um dia, mais um mês passou, outro dia, outro mês chegou. E de Deus continua fugido, você está perdido sem o salvador. Música O profeta assim falou, que será como portada. E Deus como consumidor, e o mundo como para. Mais um mês, mais um ano passou, outro ano e a vida acabou. Música Deus falou e tu não deu ouvido, você está perdido sem o salvador. Música 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 Música